Ai, che, é saber ciclar ou melhor dizer A melhor família, ah Vamos lá, che, toma Maturidade não há idade Carrega a mão de gente, trabalho de mim como não Vamos lá, che, toma Tô coitão, che Che, vem, vai, vem, vai Che, vem, vai, che, vem, vai Che, toma, quando baixar, vou lhe dar Ai, quando subir, vou lhe dar Ai, quando subir, vou lhe dar Ai, quando subir, vou lhe dar Vem, 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 vem Vader da, vate, vate Vem, 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 vem Vader da, vate Aqui só tá rola morote Aqui ninguém vai gritar maté Nada gosto quero lhe bater Nelho braço far competan maté Maturidade não bota, didn'tバイ O novo estilo a puxou daqui Ele metou dali, e piga a gente ou de Vizio o start que chega Vamo Bora Bora Valvaja, batso amor Quando baixar, quando subir Quando baixar, quando subir Casa no DJ Choboy Dunge Carrega no DJ Vem, 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 vem Mourote Vai, 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 vai Mourote Mourote L.A.C. Mourote Pé neuro Pé smash, mío de chama A tema L.A.C. Mourote Peixe de mim deixa só bater Então, essa besticla é a melhor família A carregar o sucesso da nova geração Topoidagem